Música Isso mesmo, segundo os fiscais, o charque estava sendo embalado e comercializado sem a devida autorização do órgão. Uma vez que o processo para a liberação do serviço de inspeção estadual ainda não foi finalizado junto a DAF. Também havia denúncias quanto a segurança dos trabalhadores. Foram apreendidas aproximadamente 5 toneladas de charque que ficarão retidas no próprio estabelecimento sobre a responsabilidade do proprietário. Amostras do produto foram coletadas para análise laboratorial com o objetivo de descartar a possibilidade de contaminação. Se for constatado que os produtos apresentam condições impróprias para o consumo, serão destinados à destruição. Fiscais da ADF verificaram que a charquearia apresenta uma série de problemas nas condições higiênicos sanitários, comprometendo a qualidade dos produtos finais, como oxidação de estrutura, lava-botas como defeito de deficiência na cobertura de estufa e no piso, ralo sem proteção e armazenagem de produtos de limpeza em local inadequado, entre outras inconformidades. A operação de fiscalização ocorreu em atendimento a uma denúncia. Qualquer cidadão pode encaminhar à ADAF denúncias relacionadas ao processamento de alimentos de origem animal por meio de ouvidoria da autarquia, pelo telefone 99380 9174. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.